Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro, centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um. Estamos nesse momento em frente à sede do Rotei Clube, nesse momento vamos assistir a apresentação de um projeto, a gente mirim que acontece em Campo Novo, parecido. Fábio é um dos instrutores e realizadores desse projeto em Campo Novo, vai apresentar aqui a empresários e também autoridades do município de Mirassol do Oeste para ser implantado. E nós vamos marcar presença e conversar com o Lira e também com o Fábio, também presente, a veeadora Vitória, representando o Legislativo do município de Mirassol do Oeste. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu também sou conterrâneo da cidade já, né? Simplesmente no decorrer do tempo a gente se afastou, mas nesse retorno a gente está trazendo coisas boas. Vamos lá. No Campo Novo, parecido, a gente já desenvolve um projeto muito bom, que é o projeto Agente Mirim. Já tem sete anos que a gente está lidando com o projeto. Um projeto este que a gente trabalha em prevenção e combate à criminalidade e drogas. A gente já está há sete anos no Campo Novo, parecido, atendendo 300 crianças todo ano. E agora ramificou para a cidade Barra do Garça, onde vai iniciar também em 2022 agora, com 150 crianças. E para ficar melhor ainda, a gente já trouxe mais uma extensão aqui para a cidade da Emiraçol do Oeste. Vão iniciar o projeto com atendimento de 100 crianças sendo atendidas e beneficiadas pelo projeto Agente Mirim, pela Polícia Penal daqui da nossa cidade. Então, assim, a gente fica muito gratificante saber e ver o resultado. E principalmente das autoridades competentes, as pessoas que estavam aqui presentes hoje no lançamento do projeto. Tanto o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e outras instituições estavam aqui presentes também, somando e dando todo esse apoio. Então, eu acho que a parte mais importante já aconteceu. É o lançamento e agora já saiu de tal, em breve já, para as novas inscrições dos garotos. Qual o recado que você deixa para a garotada que nos assiste nesse momento sobre o Agente Mirim em Emiraçol do Oeste, padre? Bom, inovação total, né? Pensando no futuro, fazendo o melhor, fazendo a diferença na sociedade da forma que a gente vem fazendo há algum tempo em outra cidade. E hoje é em Campo Novo para Icês. E a garotada, na idade de 12, há 17 anos de idade, se prepara. Ela está trazendo um projeto inovador para a cidade. E a gente conta com a presença dos pais, dos instituições, abraçar esse projeto que tem excelentes resultados em outra cidade e hoje vai ter aqui em Mirasol do Oeste. Eu posso conversar com o Fábio, a vereadora Vitória. A vereadora Vitória, assistindo a apresentação, vendo esse projeto que já acontece em Campo Novo. O que você achou desse projeto sendo implantado hoje em Mirasol do Oeste? Bom dia. Bom dia, Cleides. Bom dia a todos os espectadores aí do canal Na Mira do Cleides. Nossa, eu achei o projeto maravilhoso. É um projeto aí que atualmente Mirasol necessita. As nossas crianças às vezes se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Eu que já trabalhei durante sete anos com o projeto social voluntário aqui nesse município, sei aí das dificuldades que as crianças encontram. Às vezes de manhã estuda, à tarde fica sem fazer nada. Então um projeto como esse aí, ele direciona aí a essa criança para ser um cidadão aí de bem na nossa sociedade. O que você tem a dizer aos pais e crianças nesse momento depois que você viu toda essa apresentação? Olha, eu tenho certeza que só vai melhorar aí a relação dos seus filhos com os pais, vai melhorar a relação aí dos filhos com a sociedade, porque esse projeto ele direciona e ensina, né, a questão hierárquica da família, o respeito aos pais, os valores étnicos que você tem que ter com os demais cidadãos. Então é um projeto de muita importância, de uma magnitude, assim, que eu estou deslumbrado, estou maravilhado. Bom dia, Cleis, bom dia a todos que agora nos ouvem. E minha expectativa foi muito boa, né? Apareceu aqui o prefeito, o Héctor, a doutora Tessalina, promotora pública responsável pela vara da criança e adolescente, alguns empresários, presidente do conselho, o conselho tutelar, entre outras pessoas. E a nossa expectativa é muito boa para o início desse projeto, que terá início efetivamente em março desse ano. O mês de fevereiro será o processo de recrutamento da população que irá fazer parte. O edital será publicado e afixado na cadeia pública, à frente da cadeia pública local. E nesse período de fevereiro a gente está fazendo a triagem, propriamente dita, para as crianças de 10 até 17 anos, que farão parte desse grandioso projeto. E tem tudo para dar certo, Cleis. Leila, o que você tem a dizer aos pais desse momento sobre esse projeto, que está chegando em Mirassol? É um projeto espetacular. Olha, aos pais dessa garotada, eu digo que procurem, aqueles que têm o interesse em matriculação dos alunos, seus filhos, procurem a gente mês que vem, em fevereiro, e eles têm que ter conhecimento que nesse projeto eles também farão parte, eles participarão efetivamente desse projeto. Inclusive com o acampamento no final, né? O acampamento vai o pai e o aluno para o mato. Vai ralar um pouquinho, né? Vai dar sua contribuição. Isso é de fundamental e importante. E se o pai não estiver disposto a participar efetivamente do projeto, o aluno, infelizmente, terá que ser desligado do projeto. Ele vai ter que participar. É obrigatório. Algum mais informação do Senado de Mirassol do Oeste, Leila? Olha, e aproveitando que a gente é a oportunidade, eu convoco a todos, todos os empresários, aos demais cidadãos viradolenses, aqueles que queiram participar de forma voluntária ao projeto, podem me procurar, que a gente vai estar capitalizando esse pessoal, capitaneando esse pessoal para fazer parte do projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto